Olá pessoal que vem tranquilo Tranquilo meu pai Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tu E quer dizer, olá pessoal que segue o meu canal Bem-vindo a mais um Top Cruise das League of Legends E hoje veremos os heróis que se tornaram vilões Muitos personagens de League of Legends eram heróis E acabaram se tornando grandes vilões da história A famosa frase de Star Wars Você se tornou aquilo que jurou destruir Cabe muito bem para Silas Silas, um pobre mago De nascença e filho de uma família pobre de Demacia Por conta de ser um mago com poderes bem peculiares Com a capacidade de rastrear outros magos Ele serviu a Demacia Para que os mesmos fossem presos Porque como sabemos A magia em Demacia é proibida E qualquer um que a tenha Tem o repúdio de todos os cidadãos da nação demaciana Silas cansou de seguir essas ordens Após rastrear uma menina mágica A qual os demacianos queriam executar Após alguns assassinatos que ele cometeu Por conta disso Ele acabou sendo preso por muitos anos Na prisão O seu senso de justiça para os magos Tomou conta de sua cabeça Após ele enrolar Lux para fugir da prisão Depois de muitos anos Seu segredo está seguro comigo, Luxana Não se esqueça disso que eu fiz por você Ele promete derrubar Demacia E até mesmo outras nações Porcos noxianos Porcos demacianos Não importa Todos acabam no abatedouro E a sua visão de verdade E bondade Fica exclusivamente para os magos Ou quem é totalmente contra tudo Apesar de parecer correto O que ele está falando Ele está se tornando Tão totalitário Quanto os demacianos Querendo atacar noxianos Por exemplo Que são a favor da magia Querendo trazer tudo e todos Que são magos para o seu lado E todos os outros que não são São os vilões da história São os privilegiados da história Olha se não é Fiora A personificação dos privilégios Quanto vai valer o nome Laurent E qualquer mago que seja contra Essas indicações de Silas Cai na lista negra dele Chegou a tua hora Jarro Pluma Luz Ou seja Ele se tornou tão vilão Contra aqueles Que ele jura destruir Ele não só quer acabar Com as desigualdades Que os magos tem Mas quer acabar com todos Que discordam dele E para você que ainda está Concordando com Silas Que ele deve estar certo Temos heróis como Ash Que querem personificar Juntar todas as tribos Em Fioriord Mesmo com suas diferenças Ela quer que cada um Seja cada um Em cada canto Que os pertencem Silas só usa palavras bonitas Mas suas intenções São totalmente erradas Mas por serem palavras bonitas Atraem aqueles Que estão mais fracos E tristes Esses são os mais fáceis De convencer Outro personagem Que era herói E acabou se tornando vilão Era Renekton A fúria Consumiu tudo Que havia de bom Em você Meu irmão Junto com Nasus Renekton Era um dos guerreiros Mais fortes E honrados Do império de Shurima Ele realmente Era um verdadeiro herói Conhecido por salvar Os outros E ser digno De confiança E foi esse Heroísmo de Renekton Que salvou Shurima Das garras Do mago traidor Que traiu o império E também traiu o azir Do tirano Zerath Com a ajuda de Nasus Renekton Iria prender Zerath Porém Renekton Teve que se sacrificar Junto com Zerath Para que Nasus Selasse a tumba Renekton Se perdeu Há muito tempo Quando você olha Muito tempo Para um abismo O abismo Olha Para você Renekton Ficou tanto tempo Com Zerath Que ficou louco E se tornou O Renekton Que conhecemos Depois da grande guerra Da Arkin Que colocou o mundo Em ruínas Muitos séculos atrás A única luz Que parecia brilhar Em Valoron Vinha dos céus Os poucos Sobreviventes Espalhados Se voltaram Para os céus E seu estudo Renovado Da magia Celestial Antiga Chamou a atenção De Veigar 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 A si mesmo Como um mestre Das artes místicas O Yordle Só queria se juntar A uma ordem De magos Nos territórios De Nox Esperando aprender Mais sobre a sua arte Eles não pensaram Em questionar Este novato Tão interessado E ensinaram A retirar a esperança Dos padrões Criados Pelo movimento Das estrelas Esse era Veigar Um grande mago Que iria ajudar As nações A aprender Sobre a magia Depois da grande guerra A Darkin Um grande ordo Que faria a magia Avançar E se propagar De igual para igual Para todos Talvez os magos Não seriam vistos De forma diferente Por conta dele Mas enquanto Muitos se esforçavam Para reconstruir o mundo Outros buscavam Conquistá-lo O brutal mestre Da guerra Mother Kaiser E seus exércitos Varreram as terras Destruindo e escravizando Qualquer um Que ousasse Se opor A suas ordens E os magos Da ordem Sem experiência Na guerra Eram de pouco Valor ao tirano Mother Kaiser Quando colocou Seus olhos Em Veigar Viu a sua Grande capacidade Ele simplesmente Matou Toda a horda De magos De Veigar E o capturou Veigar Que talvez Tornaria-se Um grande herói Foi forçado A usar sua magia Para propósitos Mais sombrios Ele acabou Trabalhando Para Mother Kaiser Ele acabou Sendo um escravo Infelizmente Veigar Infelizmente Não conseguiu Escapar Das garras De Mother Kaiser Com a ajuda Do poder De Mother Kaiser Veigar Se tornou Praticamente Imortal Para que ele Continuasse Servir Mother Kaiser Para vocês Terem ideia Veigar Nunca soube Dizer ao certo Se isso Durou décadas Ou séculos E como o tempo Passava As memórias Do passado De Veigar Começaram a sumir Eu não digo Que Veigar Se tornou Exatamente Um vilão Eu digo Que ele se tornou Um louco Que não consegue Diferenciar seus atos Maliciosos Ou prestativos Mas ele tem Uma certeza Ninguém pode Subestimá-lo Victor sempre Foi um personagem Que pensou Na sociedade E queria ajudá-la Todas suas invenções Eram criadas Para ajudar De alguma forma Das suas diversas Criações Está Blitzcrank Blitz tinha funções Como limpar Acidentes químicos Trabalho Que era impossível Para humanos E reconstrução De estruturas O dever de Blitz Era servir A população De Zon Até que um dia A criação de Victor Tomou um rumo Diferente De sua programação Ele começou A assimilar O altruísmo Que havia em Victor E começou A comandar Outros robôs Para que se Autossacrificassem Pela população Tanto como Essa e outras Criações de Victor Nunca foram Reconhecidas Fazendo Victor Entrar em uma Grande depressão Profunda Ele percebeu Que os seus sentimentos O atrapalhavam Em seu propósito Então ele tomou A terrível decisão De retirar Todas as partes De seu corpo Que pudessem Trazer algum tipo De sentimento Humano Assim ele pôde Continuar a criar Suas invenções Para a humanidade Sem que nada O atrapalhasse Infelizmente Isso fez Victor Acreditar Que todas as pessoas Deveriam seguir A sua moral Que todos Deveriam ajudar Uns aos outros Por vontade Própria Ou não Ele jurou Criar a sociedade Perfeita E batizou O seu ato Como a gloriosa evolução Agarre seu progresso Renuncie A carne Antigamente Muito antes Das areias do deserto Engolirem o império Um poderoso Campeão de Shurima Foi posto Diante do disco solar Para se tornar A manifestação De um ideal celestial Hoje esquecido Transformado Em um dos ascendentes Suas asas Refletiam a luz Dourada do amanhecer E sua armadura Brilhava Como uma constelação De esperança Além do grande véu Aatrox Era o seu nome Ele estava Na vanguarda De todo o conflito Nobre Sua conduta Era tão justa E verdadeira Que os outros Deuses guerreiros Sempre se colocavam Ao seu lado E 10 mil mortais De Shurima Marcharam Sobre o seu comando Aatrox Um dos heróis De Shurima Que lutou Contra o vazio Na invasão De Katia Infelizmente Na grande guerra Aatrox acabou Sendo preso Não só ele Não só ele Não só ele Como vários outros Ascendentes De Shurima Aatrox Ficou preso Exclusivamente Em uma espada Outros como ele Se tornaram Darkins Em busca de quebrar Sua maldição Para que ele tenha O seu descanso eterno Ele pretende Destruir Runeterra No fim Até se unindo Com os observadores E o vazio Para alcançar O seu objetivo Um bravo herói Que se tornou vilão E esses foram os heróis Que se tornaram vilões Em League of Legends Espero que você tenha gostado Se inscreva no meu canal Se você não é inscrito Veja outros vídeos Como esse Na lista de opção De top curiosidades Ou outros vídeos Como lores Ou teorias Nas suas listas respectivas É isso aí De todos os dias Mais uns horas da manhã Tchau galera